Oi gente, hoje eu venho passando com uma receita super fácil de fazer, vou fazer a multiplicação do meu sabão de coco do mercado porque aqui na minha região tá bem difícil de encontrar a barrinha no mercado, tá? Tá bem difícil de encontrar as barrinhas, então eu vou multiplicá-la para ficar com uma quantidade maior, tá ok? Vou mostrar para vocês como que eu fiz dessa vez a receita, eu gostei bastante do resultado, tá? Então aqui na minha panela eu vou colocar 250 ml de água para esquentar, 250 ml de água e 100 ml de detergente. Eu estou usando detergente caseiro, mas pode ser qualquer um que vocês tiverem, tá? Então misturei bem aqui para incorporar o detergente na água e aí eu já venho e acrescento duas colheres de bicarbonato. Misture bem para ele dissolver por completo, tá? Não ficar nem um pozinho no fundo da panela. Mexe bem, então assim que ele dissolver bem, incorporar bem, essa espuminha é devido ao detergente, tá bom? Só ficar de olho para não subir a mistura, tá? Não subir e não derramar no seu fogão. Então fique o tempo todo mexendo, próximo, para não subir. Misturei bem o bicarbonato, dissolveu e já venho e acrescento duas colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar para a receita ficar mais simples, mais econômica, mas se você não tiver, se você tiver a glicerina em casa, coloca duas colheres de glicerina, tá? Para potencializar nossa receita, deixar um sabão ainda mais hidratante. Mas caso não tenha, utiliza o açúcar que já vai ajudar bastante, tá bom? Então misturei bem o açúcar para dissolvê-lo, já venho e acrescento uma colherzinha de chá de essência de baunilha, para deixar um perfume bem gostoso aqui no sabão de coco, tá? Eu já tinha feito anteriormente utilizando a baunilha e como eu gostei bastante, coloquei novamente, tá bom? Mas é opcional. Vocês perceberam que ferveu um pouquinho, é só ficar de olho que ele não sobe, tá? E aí agora eu já venho e acrescento duas colheres de leite de coco. O leite de coco vai deixar o nosso sabão mais hidratante, mais cremoso, tá? Mas caso você não tenha, não tem problema, tá? Não é obrigatório colocar. Se você tiver aí, aproveita e coloca duas colherinhas, duas colheres, perdão, duas colheres de sopa, tá? Então misturei bem o leite de coco, ficou bem incorporado. Eu já venho e acrescento o meu sabão de coco ralado, tá? Eu tinha tirado um pedacinho de 50 gramas de sabão. Então aqui eu tenho 150 gramas, né? A barrinha vem com 200 gramas. Eu tinha tirado 50 gramas apenas. Então eu estou usando 150 gramas. Caso você tenha a barra completa, utiliza ela, tá? Mistura bem. Lembrando, gente, no sabão de coco a gente coloca um pouco menos de água, porque ele é mais mole do que os outros, tá? Ele é mais cremoso, tá bom? E aí mistura bem até dissolver por completo. Assim que ele terminou de dissolver, o meu fogo já estava apagado, eu já venho e acrescento duas colheres de álcool. Eu estou utilizando o álcool em gel, que é o único que eu tinha aqui no momento, mas vocês podem colocar qualquer álcool, tá? Duas colheres apenas é o suficiente. Gente, mistura bem para incorporar o sabão completamente dissolvido. Eu já venho e coloco aqui na minha forma. Vocês podem usar caixinha de leite, o que tiver em casa, tá? Então depois de algumas horas descansando, mais ou menos umas duas horas, ele já estava super firme. Então eu estou mostrando para vocês aqui. Estava à noite, tá gente? Quando eu fiz, por isso que está um pouquinho escuro assim. Não gosto muito de gravar à noite, que realmente fica um pouco escuro. Por isso que normalmente eu faço à noite e termino de manhã. Mas como eu estava sem tempo, eu já fiz tudo à noite mesmo. Então aqui estou mostrando para vocês. Eu cortei a barrinha, ficou super firme, tá? Então com 150 gramas de sabão, eu consegui multiplicar e fazer 560 gramas, tá? Então a gente fez um... A gente multiplicou bem, né? De 150 para 562 gramas. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês façam, que gostem. É super fácil de fazer e ficou muito bom, tá? Beijos, até o próximo vídeo.